E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Smart Tech e nesse vídeo eu vim apresentar para vocês mais um lançamento da linha Evo que traz como destaque a tela ele vem com uma tela extremamente grande de 1.75 polegadas e com as bordas extremamente finas dando aquela impressão de tela infinita e um outro destaque desse smartwatch é o preço ele vem com um preço super acessível esse smartwatch é um smartwatch super barato e ele vai oferecer para vocês inúmeras funções que eu vou estar apresentando para vocês nesse vídeo então já deixa seu like se você não é inscrito no canal já se inscreve e ativa as notificações e sem enrolação, vamos para o vídeo então pessoal, eu ainda não estou com o meu smartwatch em mãos mas eu já fiz a compra, ele já está a caminho eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link eu comprei pelo AliExpress eu vou deixar aqui na descrição o link desse vendedor que é um vendedor de confiança ele despacha o produto super rápido o prazo estimado de entrega desses produtos está variando de um mês a dois meses para você estar recebendo então enquanto eu não estou com o smartwatch em mãos eu vou apresentar para vocês um vídeo que o próprio vendedor me mandou e eu vou estar falando para vocês sobre as especificações técnicas sobre o acabamento e sobre todos os destaques que esse smartwatch traz ele vem com bastante destaque além do seu preço, do seu valor ser super acessível então vamos ver esse vídeo então temos aqui o lançamento da linha Evo que é o Evo W26 um smartwatch de baixo custo ele vem com um sistema de carregamento magnético ele não tem um sistema de carregamento por indução mas esse sistema também é um sistema muito bom é um smartwatch muito interessante ele possui pulseira removível e o grande destaque desse smartwatch fica na sua tela ele vem com uma tela extremamente grande uma tela de 1.75 com resolução de 320 x 385 e o que é bem legal nessa versão é que ele vem com as bordas extremamente finas dando realmente aquela impressão de tela infinita o W26 ainda vem com uma bateria de 270 mAh que promete te oferecer uma autonomia de uso de até dois dias o W26 é um smartwatch multilinguagem então ele tem diversos idiomas e dentre esses idiomas a gente vai conseguir estar traduzindo o idioma do smartwatch para o português então pessoal, essa versão não vai contar com o sistema de GPS integrado então ele não tem o sistema de GPS e a gente dá um pouco de ênfase aqui para os modos esportivos desse smartwatch porque ele vem bem completo então ele tem bastante modos esportivos ao total ele tem oito modos esportivos para você estar utilizando no seu smartwatch nas suas atividades físicas esse modelo ainda vai contar com sete das watch faces mais utilizadas nesses smartwatches mais modernos e nesse smartwatch você também vai ter as funções de batimento cardíaco oxigenação do sangue pressão arterial e ecocardiograma lembrando pessoal que para as funções de monitoramento cardíaco você não pode estar utilizando por recomendação médica porque esses sensores eles podem apresentar muitas variações e dados imprecisos nesse smartwatch você também vai contar com a função de chamadas então você vai poder estar atendendo e realizando chamadas através do smartwatch e nessa versão você vai poder contar também com a função de calculadora com a função cronômetro e também com a função de calendário e além desse estilo de menu que a gente tem aqui de nove apps por janela a gente também vai contar com aquele famoso menu com meia em relação ao controle de mídias desse smartwatch além de você conseguir estar pausando avançando, retrocedendo as faixas você também vai estar conseguindo aumentar e abaixar o volume das mídias através do smartwatch então é um smartwatch muito interessante é um excelente custo-benefício é um smartwatch que você não vai estar pagando muito caro e você vai ter muitas funções e é um smartwatch de pulseira removível então você tem uma infinidade de pulseira que você pode estar personalizando o seu relógio inclusive você pode estar comprando junto pulseiras extras então você compra o relógio e lá você tem a opção de estar comprando pulseira de silicone pulseira metálica que é essa pulseira milanese que fica muito bonito nesse smartwatch então é isso pessoal se você gostou do vídeo deixa seu like comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida sobre esse smartwatch assim que o meu smartwatch chegar aqui em mãos eu vou estar apresentando para vocês um review completo eu vou estar trazendo comparativos eu vou estar apresentando para vocês todas as funções de uma forma bem mais detalhada deixa seu like se inscreve no canal e até a próxima